Os contratos diferenciais conhecidos por CFD, Contract for Difference, foram desenvolvidos na década de 90 e promovidos por entusiastas como traders e hedge funds. São instrumentos financeiros complexos, derivados, que replicam ativos subjacentes das mais variadas classes, nomeadamente ações, exchange traded funds, ETF, índices bolsistas, matérias-primas e forex. Os CFD permitem a negociação de um contrato sobre um instrumento financeiro, sem necessidade de possuir o respectivo ativo subjacente. O objetivo? Efetuar a cobertura de risco ou especular sobre a variação de um determinado ativo através de um contrato entre investidor e market maker, que acordam trocar, em data futura, a diferença entre o preço de abertura e o preço de fecho, multiplicada pelo número de unidades negociadas. As vantagens destes contratos passam por poder tomar partido das variações de mercado, através da exposição longa ou curta a vários instrumentos, sem de ter o ativo subjacente, podendo usar o efeito de short selling quando achar que os mercados vão descer. Por norma, os CFD são negociados fora de mercado, com o market maker a garantir que o CFD replica o mais possível o comportamento do ativo subjacente e que as condições de liquidez estão asseguradas. É também o market maker que formula o preço e a diferença entre BID e ASC, seguindo a referência do ativo subjacente. Quem negocia a CFD pode alavancar os seus capitais negociando com margem, o que significa risco superior ao que existe no investimento direto no ativo subjacente, como, por exemplo, numa ação, podendo perder mais do que investiu. Dada a volatilidade dos mercados financeiros e o efeito de alavancagem proporcionado pelos CFD, os investidores deverão acompanhar de perto a evolução do mercado e, ao mesmo tempo, utilizar ordens STOP que permitam limitar ganhos ou atenuar eventuais perdas. Saiba mais sobre CFD consultando o ficheiro disponibilizado na plataforma.